Música Carro Mendes, agora aqui no bairro Eniru, porque eu estou no final da rua Guaíra, tô na Guaíra Automóveis, que preparou uma semana com ofertas incríveis, quer fazer uma grande negociação, quer trocar de carro, então vem pra nova loja da cidade, vem pra Guaíra Automóveis, porque esta semana, Ana Paula, as ofertas estão incríveis, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, estamos aqui hoje novamente pra convidar você, reforçar o convite pra vir conhecer a nossa loja, nosso pátio tá com bastante opção, bastante variedade, pra você vir pra cá pra trocar de carro. Quer trocar de carro? Quer uma grande oferta? Então vem pra cá! Olha só a primeira! E tem pra você, aqui na Guaíra Automóveis, esta Toyota Hilux, é uma SW4, o ano dela 2012, capacidade para sete lugares, interior caramelo, bem calçada de pneus, de R$ 129 mil, por R$ 121 mil e R$ 900, eu disse R$ 121 mil e R$ 900, agora olha só esta Figa de Estrada, é uma Adventure 1.8, 2015 é o ano, é completa por R$ 47 mil e R$ 900, apenas R$ 47 mil e R$ 900, manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Guaíra Automóveis, mais uma super oferta, Figa de Palio 1.4, este é um Atrativ 2013, por R$ 29 mil e R$ 900, apenas R$ 29 mil e R$ 900, agora olha só que coisa linda, este Toyota Corolla, câmbio automático, bancos em couro, R$ 2003 é o ano, por R$ 23 mil e R$ 900, apenas R$ 23 mil e R$ 900, para fechar as ofertas da Guaíra Automóveis, nós preparamos para você este Figa de Moblike 1.0, completasso, R$ 2017 é o ano, este é a Cor do Amor, por R$ 32 mil e R$ 900, apenas R$ 32 mil e R$ 900, para trocar de carro não tem para ninguém, é aqui na Guaíra Automóveis que está com as melhores ofertas, Ana Paula. Isso mesmo, Fábio, nosso pátio está muito bonito, vem conferir, manda o WhatsApp nesse número que está aparecendo aí na nossa tela, que a nossa equipe está pronta para dar todo o suporte para você. Quer uma grande negociação? Então, vem para cá!